Salve rapaziada, o Thiago quebrou a pipa né? É eu né? O Thiago quebrou a pipa mano, olha o que ele tá fazendo aqui agora, olha aí Por isso que é bom ter uma pipa de quatro taletas né Thiago? Talento, quebrou isso aqui, você usa de baixo aí Só alegria Aí ó, o Thiago quebrou aí Só alegria, agora de pisar do talento você não vai voar, enfim Só alegria Mesmo assim, tá com uns dois metros né Thiago? Ah, tem uns dois metros aí Tem uns dois metros, acho que tá maior que o seu Eu acho pai Mas eu acho que tá maior que o seu filho Não fala maior que eu hein, não fala maior que eu também não Você já percebeu? Só porque eu sou pequeno Mas mano, ficou show mano Pegou pressão velho Olha lá, o Thiago ainda consertou Ih, maior que o Thiago ainda Maior que eu ainda mano Fica do lado dela aí Ficou maior que ela ainda, você vê, ó Show de bola Vai tentar erguer ali? Vai, meu Deus, fazer o mesmo jeito Agora segue né Ah, vai lá Não, vou não, agora você que vai Você não vai deixar pegar não Agora você que vai O bicho tá tão traumatizado de quebrar a pipa Que tá com medo de erguer agora Não, pô, queimou meu dedo parceiro Vai lá queimar o seu dedo lá e eu filme Esse cara é foda Show de bola, hein mano Quebrou, quebrou a cabeça da pipa aí Tipo quebrar o bicho, quebrou a lateral, né Show de bola Mano, é o seguinte, hein Nossa senhora, mano Que é isso, véi Tá rodando, mano Puxa, puxa, puxa Puxa o caralho, maluco O que aconteceu? Tá, oi Olha esse mais cabreço Tá pesado? Não, vou não Deixa eu ver se é meu dedo Show de bola, mano É guio lá, é guio, tchau É guio, papai É guio, papai, ó Show, mano, ó Ela tá com uns dois metros Mas ela tava três metros Quebrou um metro Que bateu no chão Ela tá rodando, mano Tá rodando a bicha, ó Show de bola, é guio, né, mano Mas é guio o bagulho, mano Nossa senhora, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Tá matíssimo, mano Que nem é, doi Pô, o Thiago fala que eu sou quebrou pipa, né O Thiago fala que quebrou pipa, né Beleza Mano, mano, ficou, mano O Thiago quebrou ela O Thiago quebrou ela Porque ela tinha quebrado ali, né E o Thiago consertou ela ali, ó Ficou três, ficou dois metros ainda Vamos embora com ela mais aqui Fressão, mano Você tá maluco, mano Olha o tamanho da bicha aí Dois metros, mano Dois metrinho Show de bola Dois metros, mano Show Dois metros, mano Olha, tá rodando Olha lá Você tá maluco, velho Show O Thiago quebrou ela Consertou ela Arrumou ela Ficou só alegria Só alegria, rapaz Show Vai cair já Essa chave vai cair já O que que você acha, Netinho? Vou dar porra, Carminho Você tem que puxar de novo e descarregado de novo e dando um toquinho forte Pra pegar altura, pra eu parar Eu não deixei cair não, hein? Vai lá, mano 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti